Olá, meus amores! Bom dia! A nossa English Class está já começando, mas antes, prepare o seu livro, o seu estojo, o seu material, que a nossa aula já vai começar. Até já! Hello, meus amores! Quarto ano! Sejam bem-vindos a mais uma English Class, tá certo? E neste momento, eu quero que você pare um pouco e reflita sobre o que você tem para agradecer a Deus. Você já contou quantos meses já se passaram desde January até agora? Novembro? Uhum! Já se passaram quantos? Gente, nós já estamos no mês 11, não é? E nós temos muitos motivos para ser gratos a Deus por tudo. Tia, mas aconteceu tanta coisa! Pois é, eu vou falar para você de um exemplo de pessoas que todos os anos param, tiram de especial só para agradecer a Deus. Sabe quem são essas pessoas? São os americanos. Porque na última quinta-feira de novembro, eles têm o Thanksgiving, que é um feriado nacional. Nesse dia, ninguém trabalha. Todo mundo fica em casa ou vai para a casa da família, faz uma ceia maravilhosa com peru bem grande, com torta de abóbora. Olha só! Pois é, e se reúnem ali ao redor da mesa. Antes de comer toda aquela delícia, gente, eles separam o momento para agradecer a Deus por tudo que aconteceu durante aquele ano e por aquilo que ainda vai chegar, não é? Então eu quero que você, nesse momento também, já vá se preparando o seu coraçãozinho aí. Vai ter uma aula especial sobre o Thanksgiving, tá certo? E eu quero que você já vá pensando no que você tem para agradecer a Deus. Vamos agradecer juntos? Vamos lá! Senhor Jesus, obrigada, meu Senhor, por essa manhã de bênção. Obrigada, ó Deus, por cada aluno que está do outro lado. O Senhor que é um Deus fiel, que é verdadeiro, que está sempre ao nosso lado. Senhor, te agradecemos por tudo. Sabemos que 2020 foi um ano desafiador, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado e mostrado para cada um de nós que o Senhor é fiel. Obrigada, Deus, por tudo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém! Amém! Agora, meus amores, nós vamos fazer uma revisão, tá certo? Eu quero que você abra o seu book na page 76 e 77. 76 e 77. Nós vamos revisar duas unidades. Aquela que nós falamos sobre breakfast, lembra? Breakfast, lunch and dinner. Muito bem! E a outra, não é? Que fala sobre o quê? Vacations, tá certo? Abra aí o seu book. Eu vou pegar aqui o meu. Já na primeira questão, tá certo? Na page 76, listen and stick. Aqui, meus amores, você vai observar o que eu vou falar. A frase que eu falar vai estar representada lá no final do seu book, que é um adesivo. Hoje tem uma frasezinha lá escrita. E você vai colar abaixo de cada imagem. Preste atenção para não colar. Errado, right? Eu vou falar o que esse primeiro boy adora fazer nas suas vacations. Preste atenção, olha só. It's Sunday and Harry is riding his bike. In the park it's cold. Ficou fácil, não foi? Pois é. Pega o adesivo lá no final do livro e cola aqui. Não é uma imagem, é uma frase, tá certo? Two. It's Tuesday and Kelly is riding a horse on her farm. Riding a horse. Yes. Three. It's Saturday morning and I'm playing soccer at the beach. Great. Four. It's Monday afternoon and Demi is reading a book in her bedroom. She is reading a book. Yes? Muito bem. Já na próxima questão, eu vou ler algumas frases, tá certo? Sobre as férias, sobre comida, sobre as preferências de cada criança e você vai circular aquela palavra que eu der ênfase. Tá vendo aí que tem duas palavras em negrito? Aquelas que estão mais escuras? Pois é. Não é para circular as duas, somente aquela que eu falar. Tá bom? Vamos lá. Vamos ler comigo. Acompanhe a leitura para você saber onde realmente você vai circular. One. I'm going to the beach. I'm going to the beach. Yes. Two. Pay attention. For breakfast, I always have bread, cheese and milk. Bread, cheese and milk. Yes? Muito bem. Number three. For dinner, I usually have pizza and orange juice. Yes. Pizza and orange juice. Number four. I usually do my homework at four o'clock. Yes? Usually. Number five. I always, always go to bed at ten thirty p.m. Ficou fácil, hein? Muito bem. Já na próxima página, preste bastante atenção. Aqui, eu quero que você dê dois exemplos de cada categoria dessa daqui. Preste atenção. Eu quero que em English, tudo em English, right? Você escreva o nome de two clothes. Duas roupas. Volta naquela unidade que fala sobre roupas, pega o nome de duas e escreve aqui, tá bom? Food and drinks. Você vai procurar também naquela unidade que nós falamos sobre foods and drinks, comidas e bebidas. E vai trazer dois exemplos e vai escrever aqui. Days of the week. Dois dias da semana que nós já estudamos e vai escrever aqui também. Activities. Duas atividades que você faz no seu dia a dia e coloca aqui. Seasons. Estações do ano. Duas também. Monthes. Meses. Escreve dois também aqui, tá certo? Já na question number four, tá muito fácil. Nós vamos conhecer a Sylvia. And she is from Canada, right? Ela é do Canadá. Você vai prestar atenção, porque ela vai explicar um pouquinho sobre a refeição dela. E preste atenção que sempre antes, tá certo? Do espaço onde você vai escrever o nome dessa refeição, tem uma imagem. Você vai trocar a imagem pela palavra. Por exemplo, olha só. Olha ela falando. For breakfast, I always have... Aí tem o quê? A imagem do... A cup of milk. Um copo de leite. Aí você vai substituir a imagem do milk pela palavra milk. Entenderam? É assim que você vai fazer com todos eles. Agora, aqui embaixo, olha só. Tem uma pergunta about you. What about you? E você, o que você come na hora do seu breakfast, na hora do seu lunch e na hora do dinner? Você vai escrever aqui nessas linhas, tá bom? E nesse espaço em branco, você pode fazer um desenho representando o seu alimento que você mais gosta, tá bom? Ou você comendo. Fique à vontade. Gente, eu sou uma professora que gosta de muita tarefa. Vocês sabem disso. Então, eu preparei, além dessas duas páginas, outra atividade lá na plataforma, tá certo? Pra complementar o conhecimento. Porque quanto mais a gente revisa, mais nós aprendemos. Tá bom, meus amores? Façam com muito carinho, que hoje à tarde nós temos um encontro muito legal. E eu vou trazer uma dinâmica pra vocês ficarem super alegres e animados. Tá bom? A big kiss. Bye, bye. Bye.